Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te dar ideias e dicas de como se usar a sobra de adesivo no envelopamento. Cola com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Wagner Oliveira, aplicador técnico da Imprimax. Sabe aquele pedaço de adesivo que normalmente vocês jogam fora? Hoje eu vou estar dando ideias e dicas de como utilizar e ter o melhor aproveitamento desse material para ele não ir para o lixo, beleza? Beleza? Aqui eu tenho um pedaço que normalmente ele iria para o lixo. Eu vou estar aproveitando ele para estar fazendo essas colunas aqui. Eu vou medir ele aqui, vou estar cortando ele um pouquinho maior. Vou separar aqui minhas duas faces. Esse primeiro pedaço já me dá tamanho para fazer as duas colunas, então vou só dobrar ele no meio aqui e dar mais um corte. Eu acabei afastando a borracha, porque na hora que eu descer o adesivo, eu vou levar ele até o final aqui. Aqui já existe um outro material aplicado, porém ele já está gasto, né? Você está vendo que ele não tem nem brilho e nem está tão fosco, então ele está meio semibrilho. Então eu vou trocar por esse aqui, que seria o nosso Protect Gloss Black Piano Preto Alto Brilho. Olha o brilho do material, bem legal. Esse pedacinho aqui, galera, ele é bem simples de ser instalado, por ele ser uma peça pequena, né? Então não tem nenhum segredo. Encostei ele aqui, ó. A fita crepe aqui, ó, ela vai me dar o caminho de onde eu tenho que passar o meu estilete. Eu dei a ideia da fita crepe e eu tenho aqui a fita de corte. Essa fita de corte aqui, ela não é necessário fazer o corte em cima da pintura. Ela evita o passe do estilete na superfície do carro. Então eu aplico ela aqui, ó. E vou pôr o adesivo por cima agora. Já puxei a primeira parte aqui, agora é só puxar ele fora fora. Puxei, destaco ele. Passo a mão e já era. Galera, aqui, ó. Acabei de abaixar aqui, ó, na minha canaleta. Abaixo aqui, normalmente eu venho com a mão aqui, pressionando ele bem. Pra ele não ficar nenhum, nenhuma bolha de ar aqui, nessa canaleta. Que é bom sempre usar luva mesmo, pra deslizar bem no adesivo. Então, fiz aqui. Agora eu dou meu corte aqui, ó. E sempre quando eu for cortar, eu sempre vou cortar ele em ângulo, assim, ó. Nunca corta assim, porque quando eu corto assim, ele cria rebarga e fica mais fácil pra borracha empurrar o adesivo. Então, sempre em ângulo. Aqui, legal. Agora eu vou fazer essa parte interna aqui, ó. Filma aqui, então, por favor. Então, aqui já tem a dobra do primeiro adesivo, né, que desbotou com o tempo. Agora eu vou tá dobrando o novo adesivo. Onde eu vou tá cortando ele um pouco mais pra dentro. Passei aqui, agora eu posiciono meu estilete aqui, ó. Se quiser começar assim, galera, ó. Deixando a curva em ângulo, nunca deixando o canto vivo, é melhor e dá mais segurança no envelopamento. Tem que ter cuidado na hora de cortar aqui pra não riscar a pintura do carro. E é isso, pessoal. Pessoal, finalizei aqui. Ficou perfeito, ficou novo agora o adesivo. Um material que de repente seria descartável, descartado, mas não foi, consegue reutilizar. E o argumento pra um cliente, muitas vezes, você pode dar como brinde do que dar desconto no valor do orçamento. Então, você dá de brinde, acaba aí ganhando ponto com o cliente. Beleza? Mais uma dica de reaproveitamento de material. Aqui, ó, é uma fitinha transparente, que é muito importante e acaba protegendo esses cantinhos aqui, ó, desses carros aqui, ó. Não abre e fecha. Principalmente quem mora em apartamento, que as vagas são todas encostadas, naquele abre e fecha a porta, fica pegando. Muitas vezes você olha o carro, nesses cantinhos aqui, ó, ele tá todo picotado, tá tudo descascando. Então, você pode fazer, pega aquela sobra de material, você pode fazer esses filetinhos aqui, ó, que é o transparente, ele é o filetinho. Esse material aqui é o nosso Protect Gloss, ele é o material 016, ele já é um material um pouco mais espesso do que o normal, do que se encontra no mercado. Então, aqui, ó, filma aqui, Tom, bem pertinho aqui, ó, como que eu posso fazer ele? Eu coloco ele aqui, ó, que é mais um detalhezinho aí, galera, que você pode tá, do que dar desconto, você pode tá oferecendo de brinde pro seu cliente na hora que ele estiver fechando o envelopamento. Ou vender avulso, às vezes o pessoal não quer envelopar o carro inteiro, quer fazer só retrovisor, né, parte da manopla aqui, você pode vender, mas essa ideia aqui pra eles, ó. O que muitas vezes eu vejo, Tom, não sei se você acaba vendo aí no dia a dia também, o que que é? O pessoal coloca umas borracha preta, grossona, só que essa borracha preta grossona, esteticamente, ele não fica tão legal, né? Porque ele desenha um carro, nada a ver, uma borracha preta aqui. Então, o transparente, essa fita transparente, ele já dá um acabamento praticamente imperceptível, né, quase não é visto e protege muito bem também, ó. Essa ideia aqui, pessoal, é muito boa, é muito bom pra você vender. E aí, às vezes, você vende um detalhezinho desse aqui, ó, do material que você ia descartar, você utiliza, pode vender ou fazer um agrado pro seu cliente. Mais uma dica aí de conservando a pintura do carro. Galera, a terceira dica, o que pode ser feito com os retalhos e sobras de adesivo do envelopamento. Aqui, ó, hoje é algo que tá super na moda, é fazer esse tal do Delete Chrome, ou Chrome Delete. Vamos aplicar pra ver como que fica, beleza? Esse processo do Delete Chrome tá super na moda, galera. Então, é algo que é cromado, você pega todas as partes cromadas do carro, né, do que pintar de preto, você envelopa. E aí é um processo que é um processo reversível. Se um dia o cliente cansar, ele só puxa a película e tem os cromos dele original, beleza? Isso é uma possibilidade que o adesivo aí fornece a mais no mercado. Esse aqui, novamente, é o Protect Gloss Black Piano. Ele é próprio pra envelopamento automotivo. Na hora de dar o corte aqui, eu sempre corto na segunda parte, né, pra ele dar uma sobra pra virar aqui, ó. Eu só corto aqui. Acompanha, Tom, acompanha, Tom. Aí, ó. Vou tirar ele aqui. E aí, galera, beleza? Finalizei aqui, ó, meu detalhe aqui do Delete Chrome com sola de material. E aí, você pode convencer, trocar ideia com o seu cliente pra fazer outras partes. Por exemplo, tem um logo, tem o nome, tem os puxadores da... Os puxadores das portas. Tem a parte da frente que também tem cromado. E toda a parte que é cromado, você pode vender esse pacote. E pode ser produzido só com retalho de material. E aí, galera, tudo bem? A quarta dica agora é sobre o puxador da maçaneta. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, filme aqui, Tom. Tá vendo? Todas as marcas de unha, quando o cliente vai pegar o carro, fica marcando. Então, a próxima dica é como evitar esse processo, esse problema aqui de marcação. Quanto mais claro o carro, mais marca ele vai ficar. Beleza? Aqui, pessoal, vou fazer a limpeza aqui. Aqui eu já gabaritei a parte que eu preciso proteger, que é a parte de trás da maçaneta. Então, vou posicionar aqui, ó. Esse aqui é o nosso Protect Gloss transparente. Ele acaba sendo um material bem grosso aqui, ó. Ele tem 0,16 micra, então é um material bem resistente. Ele serve tanto para envelopamento total quanto parcial no veículo, a proteção. Essas fitas crepe eu coloquei aqui para ela me dar um caminho aonde que eu tenho que fazer o refile depois. O que pode ser feito também é você fazer esses cortes numa fita de corte, né? Nas knifes, né? Então, marquei aqui. Agora, pessoal, eu vou ter que cortar ele aqui, ó. Aqui eu não vou cortar aqui, para ele não ficar um quadradão. Quando eu vim dando o corte aqui, eu vou puxar ele aqui assim, em ângulo aqui, para ele ficar redondinho, ficar bonitinho. Antes de eu fazer esse corte aqui, como é um corte preciso em cima da pintura, eu vou quebrar a ponta da lâmina aqui. Pessoal, vou fazer o corte aqui, em cima do carro. Lembrando que se você não tem essa precisão, é melhor você partir para a fita de corte. E agora eu puxo desse outro lado aqui, que me dá uma posição melhor para a minha mão. Depois que eu fiz o corte, ó, eu levanto ele aqui. Veja onde tem um risco no meu frontal, tá vendo? Não tem como eu riscar o carro, porque, tá vendo que ele não chegou nem através do adesivo. Então, venho aqui no cantinho, dou início aqui e venho destacando a película. Galera, eu apliquei aqui, ó, vou tirar aqui a fita crepe aqui. Agora eu vou posicionar a maçã dentro aqui, para vocês verem como que... Então, essa é a minha área de toque no dia a dia. Então, tem a película transparente. Um outro detalhe é assim, ó, quem quiser produzir em alta escala esse processo, de repente fazer um recorte eletrônico, o que ele pode estar fazendo? Ele pode fazer primeiro uma instalação, pegar um mod, pegar esse formato aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui em alta escala, para vários carros, só tem que ver que cada carro ele vai se adaptar de uma forma diferente. Um é maior, outro é menor, então você tem que meio que marcar qual é o mod, o modelo, para estar identificando qualquer qual. Por exemplo, se eu quero produzir em alta quantidade, eu pego esse processo aqui, né, essa minha, que estava aplicado, coloco ele no papel aqui, ó. Coloco no papel, faço um risco aqui, ó. Faço um risco aqui. Acabou dizendo aqui, que está com película para tirar. Aí aqui eu posso cortar, escanear ele, mandar para uma máquina de recorte eletrônico, ver mais ou menos a medida na porta e produzir em alta escala. Beleza, pessoal? Mais uma dica aí, se você tem alguma dúvida, ou algum detalhezinho que poderia ser feito também com retalho, pode mandar nos comentários, que nós podemos criar um outro vídeo com outros conteúdos. E agradeço a atenção e até a próxima, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí